É preciso adorar as mães. Elas podem ser gentis, bonitas e atenciosas. Cada mãe é importante. Conheça a mãe de uma futura superstar. A vida da filha é repleta de competições, testes e filmagens de cinema sem fim. Mamãe está torcendo por seu bebê com todo o coração. Ela é sua maior fã. A filha dela é inteligente, bonita e tão talentosa. Mais uma vitória em sua coleção de concursos de beleza. Acho que ela terá um ótimo futuro. E essa mamãe é muito carinhosa. Talvez um pouco carinhosa demais. Alex já tem 20 anos. Mas sua mãe não mudou. Ela bota leite em um copo, alimenta com biscoitos e limpa a boca dele. Com licença, mãe. Seu filho é um adulto agora. Revidar não vai convencê-la de que seu filho não precisa de ajuda. Ela vai até o encontro dele. Porque ela não pode deixar seu filho com fome. O bebê precisa de um lanche adequado. Coma, pequenino. Vai a um encontro com sua mãe? Você está falando sério? Eu nunca gostei dela de qualquer maneira. E há mães enjoadas. Elas amam seus bebês. Mas por que as crianças cheiram tão mal às vezes? Ela não aguenta. Trocar fralda é um verdadeiro desafio para uma mãe sensível. Ela precisa ser criativa. Pense fora da caixa. Acontece que as crianças se sujam com frequência. Ei, bebê! Onde estão seus modos? Todas essas manchas em suas roupas são tão ruins. Precisamos encontrar uma babá para limpar essas coisas sujas. Uma mãe influenciadora nunca perderá a oportunidade de contar a seus seguidores sobre seus filhos. É hora de acordar o bebê. Ela precisa postar em seu Instagram agora. Toda a sua vida está online. Principalmente aniversários. Abra os presentes. É um momento tão emocionante. Kate sorria. Estamos ao vivo. Mas a criança nem sempre quer brigar pela atenção da mãe com estranhos na internet. Ei, você vai dar um passeio comigo ou com seu telefone? No campo, mamãe sempre pode encontrar algo para manter seus filhos ocupados. Não há tempo para nos divertirmos. Temos muito a fazer. Corte um pouco de madeira. E alimente as galinhas. Quando você mora na fazenda, não precisa de um zoológico. E depois do trabalho, você pode ter um bom almoço. E os passeios a cavalo são tão incríveis. As meninas podem aprender a montar cavalos desde cedo. Assim como sua incrível mamãe. E uma mãe que assiste TV constantemente não tem tempo para a filha. Querida, não distraia a mamãe. Algo muito interessante está acontecendo nesse episódio. Annie não vai desistir. Ela ainda espera poder chamar a atenção da sua mãe. Mas mesmo dançar na frente da tela não funciona. Enquanto ela está na cozinha, mamãe está completamente concentrada em seu programa de TV favorito. Uau! Cozinhar e assistir TV não é a ideia mais legal. Mãe! Desculpe, bebê. Um novo episódio acabou de sair. Talvez ela perceba isso. Ah, querida. Você veio me ajudar? Você cozinha e eu vou terminar esse episódio. Uau! Isso é triste. Ela está prestes a ter seu primeiro filho. Então ela começa a decorar. Em vez de lençóis feios, ela opta por um cobertor macio e fofo. Muitos brinquedos e cores brilhantes. Ela não se importa se parece elegante. Ela precisa guardar suas fraldas, mamadeiras, chupetas e chocalhos em algum lugar. Muito antes do grande dia, ela começa a treinar seus instintos maternais. Ela precisa estar completamente pronta quando o bebê chegar. Obviamente, ela precisa aprender a enfaixar e embalar seu bebê. E ela provavelmente deveria aprender a tocar um instrumento musical. De que outra forma ela cantaria canções de Miná? As mães trabalhadoras são verdadeiras heroínas. Mesmo que ela não tenha com quem deixar a filha, ela não desiste do trabalho. Crianças no escritório? Seus colegas de trabalho não estão entusiasmados com isso. Ei, você pode levar sua filha pra outro lugar? A mãe que trabalha sabe o que significa multitarefa. Ela sente pressão o tempo todo. E se seu pequeno Picasso misturar papel de desenho com documento importante, está tudo perdido. O que você está fazendo? Esse é meu relatório anual! Opa! Pobre mamãe! Ela terá que responder pelo comportamento de sua filha. Parece que é hora de pensar em trabalhar em casa. As crianças não pertencem ao escritório. E há mães que não conseguem dizer não. Fazer compras com ela é um verdadeiro prazer para seu filho. Mãe, posso ficar com isso? E isso? E isso também? Bem, o que quer que sua filha queira, essa mãe vai comprar sem mais perguntas. Como você pode dizer não pra essa linda garotinha? Sim, sim, você pode ter isso também. Aposto que ela vai comer doces no jantar. A mãe médica está sempre atenta, mesmo quando está em casa. Ela está constantemente preocupada com a saúde do filho. Seu bebê parece um pouco indisposto. Vamos medir sua temperatura. Ah, não! 17 graus! Precisamos começar o tratamento imediatamente! Ele está com tanto sono depois do turno no hospital. Mas ser mãe é mais importante. Parece que a filha está se sentindo bem. Mas a mãe precisa descansar um pouco. Melissa não tem ideia de que sua mãe é uma espiã. Deixar minha filha sozinha está fora de questão. A cidade grande é um lugar perigoso para uma garotinha. Então a mamãe tem que controlar tudo. Ela precisa garantir que sua filha não tenha problemas. Os namorados de Melissa provavelmente terão que passarem muitos testes se quiserem sair com ela. Talvez ela devesse pensar em conseguir um emprego como investigadora particular. A limpeza é relativa. Especialmente quando há crianças em casa. Vão jogar seus brinquedos por todo lado. E mexer nos seus livros. E experimentar todas as roupas do armário. Que bagunça! Ninguém gosta disso. A mãe rígida está apavorada com isso. Tudo tem que estar no seu devido lugar. Não mova nada! Ela até tem roupas perfeitamente organizadas. Nessa família, tudo tem que estar limpo e arrumado. Você não deve mexer com ela. É bom quando sua mãe o ajuda com o dever de casa. E se economiza muito dinheiro em aulas particulares. Desculpa, mas amar a escola não é genético. A matéria favorita da Melissa na escola é desenho. O quê? Desenhando de novo? Parece que essa mãe é uma professora muito rígida. Apenas um erro. E ela dá à filha uma longa palestra sobre a importância do aprendizado. E sua futura profissão. Ih, isso vai demorar muito. Mas Melissa não se importa. As palestras da mamãe são uma ótima maneira de fazer uma pausa no dever de casa. Gostou do nosso vídeo sobre diferentes tipos de mães? Sobre que tipo de mãe você acha que não falamos? Conte no nos comentários. E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo. Inscreva-se no nosso canal e clique no sino para não perder novas esquetes sobre mães. No Trontrão! Tchau! 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 Tchau!